Carlos Daniel Soares Martins, de 20 anos, é experiente em roubar motocicletas. Contra ele, existem cerca de 40 boletins de ocorrência sobre a prática do mesmo crime. Ele foi preso no residencial Dilma Rousseff, localizado na zona norte de Teresina, pelos policiais do apoio tático da PM. Ele roubou, aliás, furtou essa moto que estava estacionada em frente ao bar do Carlão, no Parque Brasil 2. E ele ficou rodando, desde o dia 15, a data que ele roubou é às 22h30, rodando nessa moto, fazendo alguns assaltos na área da Codipe, principalmente no Jacinto da Andrade e Monte Verde. E a gente procurando localizá-lo e prendê-lo. Para não ser preso, o acusado invadiu a casa de uma mulher que não o conhecia. Mas a polícia conseguiu prendê-lo e conduzi-lo para a central de flagrantes, onde o criminoso foi autuado. A senhora ficou muito nervosa, estava com uma criança amamentando, três crianças e uma amamentando. E a gente perguntou, seu marido? Ela disse, não, eu nem conheço. Simplesmente ele chegou e invadiu a casa da senhora e sentou lá na cadeira. Acho que tentando ser desvencilhado a gente. Neste vídeo, o acusado está ao lado da moto que foi roubada por ele, no bairro Parque Brasil 1, também na zona norte de Teresina. E essa moto aqui, roubada? Essa moto aí não foi eu que peguei não, foi o colega meu que eu estava lá na Viver de Bebendo. O colega te prestou? Ele me prestou na Viver de Bebendo. Bota roubada. Aí tu não pediu o documento nem nada? Pedi, mas ele falou que não tinha. Que história é essa, rapaz? Que papo é esse? Pedi, mas ele falou que não tinha.